É grande o número de encalhes de baleias da espécie jubarte, sobretudo no período entre julho e novembro, quando esses animais enormes buscam regiões tropicais de águas quentes, a exemplo daqueles encontrados no extremo sul da Bahia. Em pouco mais de 15 dias, esse é o segundo encalhe no litoral pradense. De acordo com o Instituto Baleia Jubarte, há registro de encalhes em outras regiões do extremo sul da Bahia. O Instituto Baleia Jubarte, com sede no município de Caravelas, já foi notificado e deve chegar nas próximas horas para a coleta de material genético e de gordura do animal. O mau cheiro levado pelo vento atrai centenas de urubus e já chega até a cidade do Prado. Moradores antigos e visitantes falam das histórias de baleias já encalhadas no litoral, sobretudo da região do extremo sul, no período em que anualmente esses animais, esses grandes animais, animais mamíferos, buscam as águas quentes para procriar. O mau cheiro dela em decomposição, daqui a três dias, vai demorar duas semanas afetada o mar, a beira do mar aqui. Com três semanas afeta tudo. É a banha dela, da baleia, que vai sair aos poucos, aí a praia fica com cheiro forte. Você vê que ela não está boa ainda, está inteira e já está com mau cheiro. Os urubus estão chegando aqui na praia. Há muitas baleias mortas encontradas aqui no litoral, de Porto, de Porto Seguro até Mucuri. Então o número de baleias é grandíssimo. O ano passado mesmo, eu fotografei uma aqui no Tororão, perto do Tororão, e dava uns 14 metros. Essa é até pequena. Essa aqui se encontra, é pequena. O que normalmente acontece com esses animais, depois de mortos aí à beira da praia? Tem que retirar, trazer uma reta escavadeira, acabar, porque torna-se o mau cheiro ruim. Torna-se, polui muito, então o pessoal não aguenta o mau cheiro. Então o que é que tem? O meio ambiente tem que procurar trazer esse retiro imediato, trazer uma reta escavadeira e enterrar ela. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já foi notificada para fazer a retirada do animal das águas e o enterre às margens da praia.